Olá, isso mesmo, é aquele tipo de trabalho que enche a gente de orgulho, né? Um trabalho desenvolvido aí pela Escola de Engenharia Mecânica, Elétrica e da Computação do UFG em parceria com o pessoal da área de Medicina e algumas empresas também. Um projeto que vai sair bem mais em conta, né? Já que respirador hoje tá valendo ouro no mercado. Normalmente encontrado aí o preço mínimo de 60 mil, tem respirador até de 200 mil reais. Esse, a estimativa aí, é que ele seja vendido a cerca de 15 mil reais. Aqui atrás, olha só, a gente tem esse equipamento que funciona como um pulmão e mostra que o respirador, de fato, tá funcionando. O respirador, olha só, é aquele ali que foi desenvolvido por professores, alunos e técnicos. Eu tô aqui com o Sigil Kitatani Jr., que é professor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e da Computação do UFG. Sigil, explica pra gente de que forma esse respirador vai ajudar, de fato, a salvar muitas vidas e de onde surgiu essa ideia, já que vocês não tinham conhecimento praticamente nenhum dessa área, né? Esse ventilador foi idealizado pra contemplar alguns pacientes durante a crise Covid-19. De tal forma, então, que seria mais uma ajuda em termos de fornecimento de equipamentos, de ventiladores que possivelmente vão faltar durante essa crise de Covid-19 pra atender uma gama maior de pacientes. E essa iniciativa a gente começou do zero, de um papel em branco. A gente teve que estudar como esses ventiladores funcionam e propusemos, então, um projeto. Não que copiasse o modelo de um comercial, mas sim que fosse um pouco mais simples, não tivesse todas as características, mas atendesse a contento os pacientes da Covid-19. E o que é que falta pra esse respirador entrar no mercado? Porque é um processo burocrático, né? Sim. Nós temos que passar esse equipamento agora pela avaliação da Anvisa. Somente depois que tiver autorização da Anvisa que ele pode ser comercializado e pode ser introduzido no ambiente hospitalar. E é um respirador que foi pensado pra que tipo de paciente? É pra qualquer paciente? Até aquele em estado mais grave ou não? Ele pode ser usado naqueles pacientes mais graves e pode ser usado em alguns pacientes que não são graves também. Mas ele não pode ser usado em todos os tipos de pacientes. Agora, é um trabalho que precisa de parcerias, né? Desde o início vocês buscaram essas parcerias e ainda precisam de mais empresas pra apoiar o projeto? E por quê? Sim. Esse projeto foi desenvolvido junto com as empresas aqui da nossa região de tal forma que a gente pudesse, depois de idealizar o projeto, ter condições de fabricar ele em série. A gente ainda está em busca de algumas empresas pra formar um consórcio que vai conseguir fornecer esse equipamento aí em escala. Com essa aprovação feita pela Anvisa aí, podendo entrar no mercado, parcerias fechadas, qual que é a expectativa de produção? Esse equipamento aqui é bem simples de ser construído. Ele não exige uma mão de obra tão qualificada. E a nossa expectativa aí, dependendo da ordem dos recursos, né? E da demanda, a gente consiga fabricar aí em torno de 20 equipamentos desses ao longo de uma semana. Nesse momento, é de fundamental importância ter todo o apoio, né? Porque a saúde, em muitos estados, ela já está no chamado colapso ali, né? E a gente não quer chegar a esse ponto. Por isso é importante, inclusive, agilizar todo esse processo, né? Sim, exatamente. Mesmo antes de ter, então, autorização da Anvisa, nós já vamos fabricar alguns pra já treinar e planejar esse consórcio dessas empresas. E também já ter alguns equipamentos pra que, quando a gente tiver essa autorização, a gente já tem eles produzidos, prontos pra serem levados pros hospitais. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Parabéns pela iniciativa a você e a toda a equipe. Pois é, a gente segue na torcida, né? Pra que logo, logo, esse respirador possa estar aí salvando vidas.